Sucesso vosso aí ladrão É pra tocar no paredão, é pra chorar, tomar cachaça menino Faz um litro de entrega porque hoje eu só volto amanhã Meu amor acabou, foi você quem terminou Nossa história de amor, foi tão lindo enquanto durou Agora você me liga pedindo meu perdão, dizendo que já não aguenta tanta solidão Pedindo para eu esquecer aquela sua traição Eu vou beber farria, em outras poucas beijar Mas eu te juro, ex amor, que pra você não vou voltar Eu vou beber farria, em outras poucas beijar Mas eu te juro, ex amor, que pra você não vou voltar É pra tomar cachaça e chorar, viu? Pode chorar, coleguinha Aqui tem sentimento Meu amor acabou, foi você quem terminou Nossa história de amor, foi tão lindo enquanto durou Agora você me liga pedindo meu perdão, dizendo que já não aguenta tanta solidão Pedindo para eu esquecer aquela sua traição Eu vou beber farria, em outras poucas beijar Mas eu te juro, ex amor, que pra você não vou voltar Eu vou beber farria, em outras poucas beijar Mas eu te juro, ex amor, que pra você não vou voltar Eu vou beber farria, em outras poucas beijar Mas eu te juro, ex amor, que pra você não vou voltar Eu vou beber farria, em outras poucas beijar Mas eu te juro, ex amor, que pra você não vou voltar O processo nosso vai tocar em todos os paredões Estourou, bebê É Adriano Bizarinho, filho O maguinho mais desenrolado em Campina Grande chegou Música 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 Amém.